Aí, eu vi a Natasha aqui no The State, eu falei Ai, mas o The State, né, tá aqui, ainda instalado. Aí, vou jogar The State, me deu a vontade sim. Olhei o The State, me deu a vontade. Vou aproveitar essa vontade, entendeu? E aí, minha antiga, minha senhora? E aí, Natasha, como a senhora tá, mana? Ai, moleque, eu tô bem, graças a Deus, mano. Tô treinando aqui, pra ver se eu… Pro campeonato de The State, amiga, que vai ter? Com certeza, você é a melhor. Eu fiquei sabendo que o campeonato de The State vai dar 2.500 dólares, amiga. Você tá preparada? Eu já quero, não. Isso aí vai mudar a minha vida. Noço, então. Eu amo. É isso aí, então. Já vou me escrever. Gente, mas que porra que todo mundo tá me privado, perguntando se eu tô jogando a porra do The State 2. Caralho, vocês acham mesmo que eu ia jogar a porra do The State 2 sem anunciar em cima assim da hora? Ai, vou jogar agora! Inocente, inocente… Cara, eu nem vi que eu sou… Meu Deus, eu sei que eu sou inocente. Eu sei que eu sou inocente. Quando o sol chegar, a minha bucetinha alguém vai querer comer, hahaha. É, tá podre, eles com o livro. Você não quer comer a minha bucetinha? Não, moleque. Esse sapatão rolojo de mim. Eita, mulher! Bora não, vamos brincar de não se pôr rótulos, né, sua vagabunda? É isso mesmo aí, nada de rótulos. Caralho. Buceta podre. A buceta da tua mãe que é podre, me respeita. Passou essa nojenta. Não tô com falta de respeito com você, não. O seu cheio é de furúnculo. Cala a boca, a buceta da tua mãe cheia de gonorretto. Cala a boca, garota! Fala baixo comigo! Eu, hein. Bicho, a buceta da tua mãe é a buceta do teu pai. Eu, hein. Olha, eu sei quem tá contindo. Se não levantar, se não levantar, é melhor me focar, meu amor. Porque se não levantar, o senhor não me vai estar na roda, hein. E eu vou te denunciar, hein. Eu vou te denunciar, hein. Ai… Denuncia mesmo. Nossa. Ai, vou pegar aqui a treta. Eita, gente, como quebra, é. Cadê os galerais? Você já colocou o precoce, é? Sai, vai ter que ir. Amiga, o Shang tá escondido aqui na abaixo. O Shang tá escondido ali, mas pera aí. Ui! Tirei o eixo de jato. Mulher, eu falei que… Mulher, a senhora é a killer. Amiga, eu não vi. Uma desgraçada. Mulher, deixa de ser louca. Pera aí, amiga. Tô caçando aqui, mulher. Amiga, pera, não mata, não mata. Oi. Não mata, não mata, não mata. Pera aí. Eu sei onde tá o… Vai matar quem, mulher? Eu vou matar a pessoa que tem mantido. Eu sei onde tá, pera aí. Vai lá, vai lá. Matei. Não tem antídoto. Tudo. Pode se transformar. E aí, quem que não levantou? O Hans tá com a injeção? Ixi, mataram a pessoa que tava com a injeção, miga. Foi o Seng. Ou é a Rachel ou é a Lisa. Era o Seng. Por quê? Quem? Porque eu fiquei do meu lado e eu traqueei. Então tu é Lisa. Gente, não é eu. Não, eu vi vocês dois se seguindo. Eu vi vocês dois se seguindo, gente. Não, e eu vi também. Meu amor, meu amor. Pare com essa fé, porque essa fé que não cola. Porque eu vi se destransformando e o menino seguindo você. Pare com isso. Eu vou falar uma coisa. Eu deixei, eu fiquei sem inter, eu fiquei escondido. O jogo todo porque eu fiquei sem inter. Presta atenção, joga igual gente. Aí ele pegou, só que eu deixei a minha câmera e tudo. Não, pode ir pra. Vem cá, eu vou passar o escondinho, então. Pode ser, pode ser. Vem cá, Lisa. Não, pode ir pra, Lisa. Vem cá, vem cá. Ah não, eu sou a Nina. Olá, Alex. Tô indo, tô indo, gente. Não vem, não vem, não vem. Tô indo, tô indo. Não vem, não vem, não vem. Gente, eu tô aqui se molhando. Tô indo, bora! Cadê você então, Lisa? Bora, onde, mulher? Você apertar o quê? Vem aqui na… Ó, tá! Seu ocioso. Eita, deixa eu ver aqui atrás. É, é Lisa mesmo. Passei o escandelo. Gente, não sou eu! Derruba. Quem faz o mesmo se não… Ô, na moral, pode fazer 50-50 se não acreditar em mim. Pode. Faz 50-50. Isso, gente. Quem tá levantando aqui? É o Alex, então. Alex, que levantou. Gente, não sou eu! Levanta aqui, levanta. Aí, boa, boa. Não sou eu, não sou eu. Eu já derrubei, já derrubei. Eu já tirei, eu já tirei. É a outra pessoa. Mataram eu? Vai tudo. Ai, gente, não sei, eu não confio pela noite. Como assim, bora? Vocês matam os caras e não confiam, caralho? Mas mulher… Mulher… Não! Você é falsa. Ai, amiga, mas eu ser falsa com uma coisa com quem sabe jogar uma coisa. Eu tô jogando aqui na mentira, né, diva? Se fosse assim, eu jogava no tiro, Derr. É… Agora, a Blaine, a Blaine. Não, se quiserem pela noite, tanto faz. Não, ainda tem mais um, ainda tem mais um. Ah, eu não sei. Tá, então por que mataram o Cenoura, caralho? O Alex tava… Pera, que eu vou fazer a fake. A estrela verdadeira… Ulala… Vou na mentira, vou tentar na mentira, hein? Vou tentar na mentira, vou tentar na mentira. Tentar na mentira… Mentira! Vou tentar na mentira. Ulala… A estrela verdadeira… Pois, eu vou destruir a letal… O Alex… O Alex tava tentando derrubar a Lisa. Então… Não, mas é que tipo assim, ó… O Alex, eu joguei com ele com esse vagabundo. Ele tem uma gameplay assim, bem… Cadê a idol? Fica a seringa, filha. Se você quebrou… Ah, ele tá aqui, mulher. Eu e o mapa é pequeno. Eu só apertar aqui e ver. Ah, gata, eu que tenho que ver. Mas vocês acham que ainda tem um? Porque eu… Eu vou ser bem sincero. Eu não acho. Eu vou ser sincero. Porque o Alex saiu na minha frente. Eu tô desconfiada, é da Rachel. O Alex saiu comigo, não é ele. Não, o Alex saiu comigo! Eu não saí com ninguém, saí sozinho. É isso, Hans. Tu tá se incriminando, tá ligado, né? Gente, tem câmera aqui, ó. Full item já. Na verdade, acho que vou largar essas threads aqui. Eu já tô full também. Eu peguei, filha. Ah… Tá, quebra-tempo. Não tem tempo… Não, não tem mais. Tem cinco. Tchau, Hans. E agora, diva? Opa. Ela vai ter que ter a câmera. O flash! Não tá por aqui. E aí, meu amor? Morri. Não consegui encontrar ela. Falei! 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 Fala. Porque é feliz mesmo, esse1 tem que doar a própria vida, né amor? Exatamente. great Vem, ré, goalie? Tchau, この後ろ! Tchau,iov! Tchau, fut basically. Myself! Todo mundo temuniversos, Air! Tchau,iov! Tchau, ihm Вас!